E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Micael Salles e eu estou aqui para mais um vlog, beleza? Estou aqui porque na semana passada eu não consegui gravar, tá? E eu estou aqui botando aí pra semana, quem sabe amanhã eu não grave de novo pra fazer duas semanas aí. Mas o que... o mais importante disso tudo... Não é nem que eu estou cumprindo a minha produção, bicho. É porque rolou um assunto aí e eu queria comentar sobre esse assunto, entendeu? Porque o assunto está em alta, eu só queria clique, entendeu? Eu só queria que a galera chegasse aqui e botasse lá procurando pelo assunto e chegasse aqui no vídeo. E você, por exemplo, que chegou até aqui, parece que eu estava falando sobre isso, que é na verdade o bafafá do momento, entendeu? Porque parece que pelo menos por um instante as pessoas esqueceram a merda que a gente está passando, né? Esqueceram o político, esqueceram a economia, esqueceram a pandemia e agora, meu amigo, agora a hora é de atacar a Natura. Isso sim, meus amigos, a Natura que gosta tanto de reciclar produtos que acabou reciclando um homem. É isso que no caso é a Tammy Gretchen, entendeu? A Natura está fazendo uma campanha no Dia dos Pais e aí teve a genial ideia de chamar a Tammy Gretchen para ser a garota propaganda, ou o garoto propaganda, na verdade. E aí tem muita gente dizendo que, ah, está errado, eu vou botar a Natura, está errado e tal. Bom, gente, vamos lá. Primeiro de tudo que eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu não li a notícia, certo? Eu estou aqui só para comentar o bafafá do bafafá, o que o meu intuito é o mais esdrúxulo possível. É like, é view, entendeu? É compartilhamento, que é isso que eu vou pedir para que você faça, entendeu? Compartilha, não se inscreve de se esquecer no canal, não se inscreve, não... Puta que pariu, e olha que não vai ter lição, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Então o que aconteceu? Campanha no Dia dos Pais, e aí a Natura chamou a Tammy Gretchen, ou o Tammy Gretchen, não sei, para fazer a campanha no Dia dos Pais. Pelo jeito, olha só, esse barulho são os meus cachorros enlouquecendo. Pelo jeito, se eu não me engano, não vou mentir para você, eu não li a notícia, mas parece que a Tammy, ela adotou um filho. A Tammy adotou um filho e ela já era ele há muito tempo, irmão, muito tempo, cara, entendeu? E aí você que está duvidando, você machão, conservadorzão, então você é o true, o true, o true. Qual o seu conceito de homem, bicho? Você acha que a Tammy não é homem, cara? Eu não vou conseguir botar na sua edição, mas procura uma foto de Tammy de sunga. Meu amigo, dizem que ela fez uma cirurgia e o volume que tem na sunga dela, parece até que os caras injetaram, costuraram nela um vinho de detergente de limpol, um frasco de SBP. Puta que parei. Enorme, enorme, caceta enorme, gigantesca e tal. E daí você já fica com inveja, caralho, será que eu sou homem desde a nascença, cara? E eu não tenho uma caceta desse tamanho, bicho? E aí outra coisa, você parar para pensar, tipo assim, mano, você viu a naipa das minas que a Tammy namora? Cara, tu consegue pegar uma mina naquela, cara? Se tu tiver muito dinheiro, uma Ferrari e embebe a da menina com dois litros de uísque, você ainda não consegue, bicho. Você ainda não consegue. Então a Tammy é muito mais macho que você, tem uma caceta maior, pega mais mulher, tem uma vida sexual muito mais ativa do que a sua, com certeza muito mais ativa do que a minha. Então fica aqui a minha inveja declarada, Tammy, entendeu? E eu acho o seguinte, vai sempre que a Tammy deixou de ser ela, né, cara? A Tammy agora é ele, bicho. Pô, você tem que acertar essa porra aí, né? E ela adotou um filho, olha que coisa pica, bicho. Um bocado de gente abandonada na rua aí, que vai, sei lá, ser usuário de drogas e roubar seu celular. Uma dessas pessoas que não vai fazer isso vai ser exatamente o filho do Tammy, da Tammy, do Tammy, do Tammy. Cara, eu tô confuso pra galera agora. Então você não tem que reclamar da Tammy Gretchen, você tem que agradecer, cara. Ela tá fazendo um trabalho sensacional, bicho, entendeu? Então, e aí é pai. E aí você vai dizer, não, mas ela não é pai, ela adotou menina, mas ela... Porra, mas qual o conceito de pai pra você, sabe? Porque a galera hoje em dia gosta de dizer que é pai de pet. Então quer dizer que se você pegar um gato na rua e adotar ele ser um pai de pet, e a Tammy quer adotar um menino, só porque ela não nasceu com pito, mas agora ela tem o tamanho de um sanduíche do Subway. E você acha que ela não é homem por causa disso, cara? Ainda mais você vai, você vai, vai, vai boicotar a Natura, cara, por causa disso. Sabe por que meu cabelo tá ficando cacheado, cara? Graças a Natura, produtos de uma linha excelentíssima, entendeu? Eu consumo a Natura há muito tempo, só não consumo as namoradas da Gretchen, porque, enfim, até porque isso seria meio estranho dizer aqui, e... Mas cara, deixa dessa besteira, sabe? Tem outras coisas pra gente se preocupar, cara. Tem, olha, eu... A cada dia que se passa mais, cresce o número, por exemplo, de adolescentes, jovens e adolescentes, que tão jogando Free Fire, cara. Cada dia mais, cresce o número de meninos que tão caindo no mundo do LOL, entendeu? Começa jogando o que é de crush, passa pro Free Fire, acaba no LOL, meu irmão. Então, o futuro da nossa geração, o futuro da nossa geração é um monte de pessoas que só sabem jogar jogo no computador. Então, você vai um dia chegar na internet e só vai ter streaming pra você ver, cara. Olha que coisa foda, meu irmão. Então, porra, deixa o thumb lá, cara. Deixa o thumb lá, thumb. Deixa a Natura fazer a campanha deles, bicho. Deixa de coisa, cara. O pau da thumb é maior que o seu. Eu sei que é por causa disso que você tá muito ofendidivo, entendeu? E, porra, se o cara pode ser pai de pet, pai porque tem um gato, né? O cara pode ser pai de santo. Por que o cara não pode ser pai porque nasceu mulher, entendeu? Então, porra, deixa o preconceito de lado, cara. E senta o dedo no like aí se você gostou. Compartilha com os teus amigos. Se inscreve no canal. Que...